Como ativar e desativar comentários do Instagram? Então, vamos lá! Primeiro, vou mostrar aqui no geralzão. Vamos clicar aqui em cima nesses três tracinhos aqui, ó. E vamos ir em configurações. Agora, em configurações, vamos ir em privacidade e depois comentários. Aqui em comentários, vai estar como todos. Então, você pode colocar aqui, ó, clicar. E, olha aí, pessoas que você segue seus seguidores, pessoas que você segue ou seus seguidores, tá? Então, você pode colocar aqui, ó, pessoas que você segue são as pessoas que você está seguindo. Por exemplo, né, os seus familiares, amigos, enfim. Seus seguidores são as pessoas que te seguem, que você, às vezes, não conhece, tá? Então, aí você coloca. E todos, é todo mundo. Até pessoa de fora, por exemplo, uma pessoa que nem te segue ou se você segue ela, enfim, a pessoa tá lá e comenta. Te marca no sorteio da vida. Mas, enfim, ótimo. E é só você marcar o que você quer aqui, gente. Ela, por exemplo, aí, ó, clicou em cima e voltou na setinha, tá? Olha lá, ó, beleza? Aí, você marca aqui, ó, vou colocar aqui, por exemplo, pessoas que você segue. Beleza, vão ter. Pessoas que você segue. Então, já está aqui configurado. Agora, bloquear comentários de... Ah, mas tem uma pessoa que comenta meus vídeos que eu não curto, né? Mas eu não quero excluir ela, enfim. Então, você vai bloquear comentários de... Olha o que está falando aqui embaixo. Os novos comentários das pessoas que você bloquear, no caso, essa pessoa inconveniente, não ficará visível para ninguém. Ou seja, né? Exceto para ela. Tipo, ela postou, tá achando que tá arrasando e, na verdade, ninguém tá vendo o comentário dela, né? Essas configurações não se aplicam aos seus anúncios. Então, se você tem um anúncio que você colocou aí, vai aparecer, né, gente? Vamos voltar aqui. Em fotos. Vamos lá. O meu aqui em fotos já deixo desativado. Pra quem entra no meu Instagram, vai ver que eu deixo desativado, porque... Ai, gente, preguiça. Vamos lá. Você entra aqui, ó, na foto que você quer. Vamos supor que você quer fazer apenas em uma foto. Não quer ser tão radical e fazer em tudo igual eu mostrei ali. Mas aí você vai e clica aqui, ó. Três tracinhos. Aí você vai ir... Deixa eu ativar aqui que o meu já tá desativado, ó. Ativar comentários. É porque eu já desativei, né? Então, deixa eu ativar comentários aqui. Mas aí você vai clicar, ó. Desativar comentários, tá? Só clicar em desativar comentários que vai desativar os comentários, ó. Pode ver que aqui, ó, aparece só o coração e enviar. Tá? Tá desativado. Mas se eu ativar, ó, ativar comentários. Eu vou sair, dar uma atualizadinha na página aqui. Aí ativei aqui, ó. Tá aqui, tá? Olha lá. Aparecendo os três aqui embaixo. E é isso, gente. Ativar e desativar isso, tá? Cliquei, ó. Desativar. Aí sumiu, tá? É só atualizar. Ah, mas não sumiu agora de imediato. É só você ir no seu perfil aqui, ó. E dar uma atualizadinha nele que, pum. Já some lá ou aparece. Do jeito que você quiser, tá? É isso aí. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo e... Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho